Soldado ferido Soldado de guerra Estás abatido Te feriram na guerra Você me clamou Você me clamou E hoje eu vou te enviar Eu te enviarei Um anjo Um anjo Pra te resgatar Um anjo Um anjo Vem pra te salvar Um anjo Um anjo Um anjo Para te ajudar Meu filho Espera Espera Que eu vou te ajudar A sua guerra Eu vou ganhar Sozinho Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo